Hora de mais um vlog por aqui Pra começar a semana Não dá 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 O despertar da mulher cansada Acho que eu tô precisando desse livro E aí vocês pensam que ela não veio trabalhar Vem trabalhando Eu não aguento Como que eu passo pro público desse jeito pessoal? A equipe tá ali ó Cheia de coisa já Já estamos cansadas né mãe? Já 5 horas já? Vai ter 5 horas já Oi gente Sejam muito bem vindas a mais um vlog aqui no canal Começando segunda-feira 5 horas da manhã Aqui já na academia né Luquinha Tá animado? Pra começar a semana? Não dá Já tava escutando a música Tá vendo? Eu tô gravando Tá animado pra começar a semana? Uhul Lógico Ai eu tô super também Hoje é segunda né Como eu falei pra vocês Então no segundo a gente não tem personal Então a gente vem treinar aqui na academia É... do condomínio E aí terça e quinta Terça e quinta né Luquinha? Que a gente vai lá Terça e quinta Que a gente vai lá no personal Não tá me escutando de novo E aí segunda, quarta e sábado Eu tava vindo aqui Só que semana passada Vocês acompanharam no outro vlog aí né? Que eu tava mal E eu quase não treinei É... fiz mais personal E não via Nem um dia aqui eu acho E aí hoje então Bora começar né gente? Começar a semana Se exercitando já Pra não desanimar Pro resto da semana Pra não desanimar E foi gente Não tem sensação melhor Ai saindo um solzinho Melhor ainda Tá começando o outono né? Eu sou mais do verão Porém Vixi Olha o solzão que já tá gente Agora são seis horas da manhã Bora ir pra casa Fazer aquele café da manhã esperto Tomar um banho Começar a rotina Começar a rotina não né gente? Continuar Porque a rotina já começou E como que eu já acostumei assim Com essa rotina de fazer exercício Lucas também Ontem foi domingo Do Lucas aí né Lucas? Fazendo todo dia Olha É Eu me orgulho Eu não vi que Essa dor de cabeça Tá me matando Por conta do óculos Vocês viram Eu treinei até de óculos hoje Mas já mandei fazer outra lente Lente de contato Pra usar Vamos ver se melhora Café da manhã pronto Hoje vai ser só o vinho com café Porque acabou uma mão E como foi fim de semana né A gente não foi no mercado e tal Acabei esquecendo de falar Pra o Lucas comprar E aí gente Hoje é dia de começar Um novo livro Eu tô lendo esse aqui Fim de semana Ai gente Esqueci a tradução Mas depois eu pesquiso E falo pra vocês Se eu realmente gostar do livro Mas aí na segunda-feira Eu já gosto de ler alguma coisa Mais assim Que possa me incentivar Me motivar Na verdade Eu vou começar esse aqui ó O Despertar da Mulher Cansada Acho que eu tô precisando Desse livro Ele é da Marcela Ceribelli É Aurora O Despertar Cadê? É O Despertar da Mulher Cansada Beleza É esse que eu vou começar a ler Depois eu conto pra vocês também Se eu gostei Falei errado pra vocês gente É Aurora O Despertar da Mulher Exausta É mais ainda É mais ainda a minha cara Porque eu ando bem exausta Só pra corrigir Tá? Da criadora daquele Instagram Óbvio Não sei se vocês seguem Mas é muito bom E agora é hora de me arrumar Pra começar A rotina Hoje como eu não tenho Muitas gravações Vai ser tipo assim Gravar um Reels ou outro Se der tempo Mais tarde Ah eu tenho uma gravação Acabei de lembrar De um publi Mas eu vou fazer uma make Bem levezinha gente Só com corretivo Ah e perguntaram Qual primer que eu prefiro No outro vlog Se eu achar Que o comentário eu coloco Qual desses dois Esse aqui da Mari Maria Ou esse aqui da Visela Os dois tem a mesma função De dar uma preenchida nos poros Eu já acostumei com esse da Mari Maria Acho que a corzinha dele Assim ajuda também Tá? Mas os dois são bons Mas se eu tiver que colocar um Em primeiro lugar Seria esse da Mari Maria mesmo Acabei de gravar Inclusive gente Tô usando a luz aqui E ela realmente Oh meu Deus Ela realmente É muito boa Olha só A diferença que dá Do que eu gravava Isso que eu tô com a ring light De ligar essa outra luz Aquela que eu mostrei pra vocês No vlog do Paraguai Se você não assistiu Volta aqui Para você assistir Eu não sei se eu contei pra vocês No outro vlog Que eu tô até perdida Porque eu conto no Instagram E eu conto aqui E aí eu volto lá É sobre a minha visão Que eu tenho astigmatismo E a gente Sabe quando acontece Tudo ao mesmo tempo? Olha Tem que ter muita resiliência Pra não desanimar Por isso que é importante A gente cuidar da autoestima Se cuidar mesmo, sabe? Porque aconteceu tudo ao mesmo tempo Vocês acompanharam no outro vlog Da minha garganta e tal Que tem o maior BO Da amidalite A gente comentou também Se não é porque eu tomo água muito gelada Sobre faringite Não é faringite É amidalite E é bacteriana Então assim É uma infecção mesmo Não tem a ver com isso Eu marquei aqui Um outro otorrino Pra pegar uma segunda opção Porque o primeiro Quer que eu tire As amígdalas Enfim E aí A minha visão Ela tava muito embaçada Eu tava com muita dor de cabeça Eu comecei assim Com muita dor de cabeça E aí fui no oftalmo E o meu grau Aumentou Eu tô usando 3,75 do esquerdo E 2,50 do direito Então eu já mandei fazer Na verdade gente Meu óculos tá tão novinho Não faz nem um ano Que eu mandei fazer Então eu vou continuar Com a mesma armação Que eu gosto E mandei fazer só a lente Pra trocar só a lente E aí eu mandei fazer Uma lente de contato também Gente Pra ver se eu me adapto Sabe? Porque Que nem ó Tipo agora eu tô aqui Eu não tô enxergando direito Minha visão tá muito embaçada Mas eu tô fazendo maquiagem Não tem o que fazer Não tem como eu usar óculos Eu tava gravando o publi antes Não tem como eu usar óculos E aí Quando eu saio também Às vezes eu fico o dia inteiro De gravação fora Não tem como eu usar óculos Então tá meio complicado Saiu uma espinha aqui Que não vai embora nunca mais Ficatrizando agora Então tá meio complicado Sabe? Mas Mandei fazer também A lente de contato Pra ver se eu me acostumo Pra ver como que Que eu me adapto aí Pra poder me ajudar Né gente? Porque fiquei bem mal Não vou mentir Esses dias Por conta disso Tá me atrapalhando até a ler Né? Que é algo que eu gosto bastante E aí Pensei O que que eu posso fazer? Acho que isso é o que a gente Mais precisa pensar Frente a um problema Assim né? Tá? Mas o que que tá O meu alcance O que que eu posso controlar O que que eu não posso controlar Porque senão a gente Entra numa pira Assim mesmo né? Depois que eu comecei a usar Pó solto Eu nunca mais voltei Pra pó compacto Inclusive eu tô só com um pó compacto Aqui Ui! Preciso até pegar outro Pra colocar na bolsa E tal Porque o pó solto Ele marca muito menos Assim Ele deixa um acabamento Bem mais natural Porque ele é mais fino né? Então Gosto bem mais Ai uma coisa que eu queria comentar Gente não comentei nem Lá no Instagram Foi dando essa bola de neve aí Que nós chegamos a 80 mil inscritos Aqui no YouTube Eu precisava vir agradecer vocês Porque vocês me incentivam demais Vários de vocês me parabenizaram Obrigada Muito obrigada por estarem aqui Assistindo sempre os vídeos Sabe? Uma via de mão dupla Esses dias comentaram também Que eu não tinha mais inscritos Porque talvez eu não respondo Muitas pessoas Gente eu queria mais Muito responder Não é papinho não É que assim Como eu não tenho uma equipe Muito grande Muitas coisas dependem de mim E ai vai tornando Um bolo de neve E ai as vezes Eu parei na verdade De me cobrar muito Por ser perfeita na internet também E dar conta de tudo sozinha Porque eu não dou Entendeu? E ai acabo Me cobrando demais Me prejudicando demais Mas eu to sempre de olho Nos comentários de vocês Procuro Pelo menos dar um coraçãozinho E quando eu não der Quando eu não responder O seu comentário Não se sinta mal Não leve a mal É porque realmente Eu não tive como Tá? Não é porque eu não quis Não Mas é porque também Eu preciso Assim como eu ensino vocês Gente a priorizar Os momentos Outros momentos importantes A não ser só trabalho Eu também preciso priorizar O meu gente Porque senão eu piro Mas muito muito obrigada Nossa comunidade de mulheres Aqui é incrível É muito forte E por mais que Muitas de vocês comentem Assim Ai mas como que você Não tem um milhão de inscritos E tal Gente eu não me cobro Quanto a isso Eu sou muito tranquila Porque eu realmente Quero ter uma comunidade Com qualidade Sabe? Onde a gente tem Essa via aqui De troca Essa troca muito boa Porque eu aprendo com vocês também Da mesma forma que eu venho Compartilhar as minhas experiências Por isso que eu falo Que eu sempre estou de olho Nos comentários Então sintam-se abraçadas Pelo meu agradecimento De vocês estarem aqui Me acompanhando Principalmente nos vlogs Né gente? Obrigada Obrigada mesmo Inclusive Deixa aqui nos comentários O que você gostaria De ver mais aqui no canal Ou o que você mais gosta De ver aqui no canal Né? Pra gente ir ajustando Ao longo do tempo Vou tentar fazer Uma make diferente Eu queria fazer Como se fosse um Vou passar só Bem rapidinho Porque gente Eu passo o Olha só como que dá a diferença Eu passo o corretivo E aí fica muito branca A minha pálpebra Parece que eu estou doente Olha só a diferença que dá Né? Essa aqui sem nada E essa aqui com a sombrinha Então eu sempre passo Uma sombrinha marrom Não é à toa que está aqui Acabando Pra quem quiser saber Essa é a paleta Face Herol Da Mariana Saad Que é a minha paleta Multifuncional favorita E eu vou ver Se eu consigo fazer Eu não sei nem como Que eu estou conseguindo Me maquiar com esse negócio da visão Falei pra minha mãe Ainda bem que eu já tenho É óbvio né? Que não são grandes maquiagens Mas pra mim está ótimo Ainda bem que eu já tenho prática Viu? Porque senão Não sei não o que eu ia fazer Acho que eu passei marrom demais Pra fazer o que eu queria fazer Enfim Vamos ver se eu consigo Pera Pegar um marrom mais forte Ai o espelho está lá longe E agora? Aí que eu não vou enxergar mesmo né? E tentar fazer só aqui ó Ai deixa eu fazer Nesse espelho aqui Que eu acho que vai dar melhor Pera Fazer um tracinho aqui assim ó Só da metade do olho Só pra dar uma escurecidinha Ui Depois puxar Só que eu não sei se esse pincel aqui Vai dar conta hein? Eu só vou saber depois A hora que eu colocar o óculos Se está bom ou se não está Às vezes eu acho também Que a minha make está boa Porque eu não enxergo Entendeu? Vai saber né? Que eu não estou enxergando Ah gente Tem que eu gostei ó Desse lado ficou melhor Sempre assim né? Um lado fica melhor que o outro Eu vi isso aqui Na Coisas de Jéssica Fazendo no Instagram Eu falei Olha que legal Ai meu Deus O espelho Vou colocar um pontinho De luz aqui dentro E é isso Finalizar com máscara Hum Make finalizada Até que eu gostei gente Achei que ficou um tipo Um charmezinho aqui Entendeu? Passei só o hidratante labial Vou deixar o meu cabelo Dar uma secada mais natural Porque eu vou gravar só mais tarde Agora já são 8 horas Então vou lá só trocar de roupa Para começar a trabalhar Foi lá Coloquei uma roupa Hoje falei para vocês Não sei se falei Mas vou ficar o dia inteiro Trabalhando em casa Então coloquei uma calça Gente eu estou perdendo Minhas roupas Vou ter que levar na costureira Não sei quem me acompanha Lá no Instagram Que eu falei né Que acabei perdendo Bastante peso Por conta do meu tratamento E eu nem fui percebendo Fui percebendo assim Nas roupas mesmo Sabe? Porque as roupas estão bem grandes Para mim Porém Vou dar um tempinho né Para dar uma estabilizada Para levar na costureira Então coloquei aquela calça Da Zara De sempre Ao invés Coloquei uma papete Ao invés de colocar um chinelinho Hoje Que ela é muito Muito confortável Ela também não é de amarrar É só tipo Soltar assim Já consigo tirar facilmente Sabe? Porque é importante em casa também E aqueles croppedzinhos Que são super essenciais Por aqui Que eu sempre tenho Então agora Chega de falar E bora trabalhar E aí que eu estou No processo de substituir Os meus caderninhos Pelo iPad E gente Vou falar para vocês assim Essa é a primeira semana Que eu vou realmente Fazer isso de fato Mas no final de semana Já estava aí né Desde sexta-feira Já estava meio que Me adaptando a isso E gente Estou gostando Viu? Estou gostando Pelo fato de que Estou guardando as coisas Eu tenho no iPad Eu tenho no meu celular Então conforme eu Mudo Tudo já muda Já muda aqui automaticamente Pausa aqui Gente 11 horas da manhã O Lucas chegou para fazer almoço Ele quer fazer feijão hoje Então vai demorar um pouquinho Mais o almoço Eu já tinha colocado Feijão para cozinhar Já deixei cozinhando Na panela elétrica De pressão Que assim gente Ajuda muito Porque daí eu deixei cozinhando E voltei para o estúdio trabalhar Enquanto eu termino de editar Algumas coisas no celular O Lucas vai fazendo almoço Almoço bem tradicional Hoje né Lucas Mas tudo bem fresquinho Arroz, feijão Salada A única coisa que é requentada É a carne de ontem Que sobrou de churrasco Aí eu peguei o frango O Lucas pegou uma carninha E gente Só esquentar na air fryer Que fica muito gostoso Igualzinho de ontem Volta a ficar com gostinho de churrasco E agora gente São acho que 3 e pouquinho da tarde 3 e... 13 da tarde Trabalhamos bastante Já hoje Tem mais E tá faltando uma gravação Só que a gravação vai ser A gravação vai ser lá no meu banheiro Então já vou aproveitar E colocar em ação A iluminação que eu falei pra vocês Que eu comprei Que é justamente pra isso Como ela é fininha Ela cabe em qualquer canto Entendeu? E aí vocês pensam que ela não vai trabalhar Vai trabalhar né Agora a gente vai gravar lá no banheiro Umas coisas pra companhia da loja Acabei de gravar agora No banheiro Já desmontei as coisas aqui Mas eram justamente Coisas de banheiro Coisas de casa Sabe gente Eu gosto bastante dessas coisas Dou várias dicas Inclusive lá no meu Instagram Sobre isso E aí uma das dicas Era né Esse Meu Deus Organizador de acrílico giratório Que é ótimo aqui E umas coisas de porta-escova de dente Essas coisas Agora eu vou fazer alguma coisa Pra comer Que eu tô com fome Sabe uma coisa que eu comprei Que ficou muito boa Batendo com whey Gente Morango congelado E eu mostrei pra vocês Que eu tentei fazer Comprar o morango e congelar Só que o morango não tava tão madurinho Não ficou bom Esse aqui é um morango Bem vermelho mesmo Sabe Então eu acho que compensa Foi 23, 24 reais Eu acho que compensa bastante Vou bater com whey Né E vai ser o meu lanchinho da tarde Realmente fica bem cremosão Sabe Bem mais gostoso E agora são Era que eu tô terminado De trabalhar mais cedo Culpa do Lucas Tá Seis horas Da tarde Já Tô desligando o meu computador Porque tivemos uma reunião aqui Né Lucas Importante Pro escritório do Lucas Inclusive se você não sabe Já começa a seguir lá o Lucas Ele é arquiteto Top das galas E ele Eu não aguento Como que eu faço público Desse jeito Pessoal E ele atende Para Lucas Caramba E ele atende O Brasil inteiro Tô querendo vender projeto E ele tá aí brincando Gente É brincadeira só Mas eu faço Coisa nova vez Porque E dá uma olhada Nos projetos dele Porque ele é bom Né Porque meu marido não Mas é bom viu Tá bom Lucas Sou idiota Agora eu tô merecendo Uma jantinha hein Ah é claro Te elogiei até Vou fazer um ovo pra você Eu quero tapioca Segunda-feira gente Tapioca com ovo Tá bom E ela O que que ela quer Belinha O que que você quer Fala Eu quero meu pedigree E eu como Né Bom dia Terça-feira Começando o dia aqui Gente Que já começou Só há muito tempo Já fui fazer personal Nossa Hoje a personal Assim Me matou Porém gente Eu falo Até comento com o Lucas Assim Eu gosto muito disso Dela ser durona Assim Pra eu realmente Não desistir Do treino Assim sabe Agora é hora Agora é hora de pegar Os meus produtos De skincare Aqui né gente Religiosamente Cuido da minha pele Cadê ele Que eu nasci Todo santo dia Gente Protetor solar Uma coisa assim Que eu não paro De fazer nunca E eu tava pensando Em uma coisa Pra até fazer O nosso momento Pílulas de autoestima Por aqui gente Que é Como que a gente Desiste fácil Vamos dizer assim Das coisas na vida Das coisas que a gente Sabe que fazem bem Pra gente Mas mesmo assim A gente deixa pra depois No vlog passado Eu compartilhei né Que eu não tava muito bem De saúde E a minha autoestima Porque vocês sabem né Quem é mais assíduo Aqui no canal Sabe que eu falo muito Sobre isso Que cuidar da sua autoestima Não é só cuidar Da sua aparência não gente Porque não adianta Tá linda maravilhosa Por fora Se sentindo assim E por dentro Você tá querendo Sair correndo Chorar escondida No banheiro Né Isso não funciona muito Então Em relação ao meu bem estar Eu estava me sentindo Péssima Assim Muito péssima Sabe Por conta da saúde E tudo mais Então Eu tive dias assim Que eu tava me sentindo Pra baixo Não é uma coisa constante Né gente Você pode cuidar Imagina eu Tô aqui falando todo dia Pra vocês Pra se cuidarem Pra se olharem Se colocarem em primeiro lugar Na vida de vocês Né Que com certeza Isso vai refletir Em todo o resto Mas Na prática Eu sei que isso não é fácil Porque eu que já tenho Essa consciência Não é fácil pra mim Imagina pra você Que nunca parou Pra pensar em você Nunca parou pra pensar No autocuidado Na sua autoestima Achava que Porque foi criada mesmo Por isso Sabe Achava que era uma bobeira Imagina como é Na sua cabeça E aí eu me vi Fiquei sem fazer nada Eu fiquei sem fazer nada O dia inteiro Domingo por exemplo Eu fiz isso Esse domingo Que eu passo agora Então assim A gente precisa ter Essa consciência Mas ter a perseverança De continuar Mesmo naqueles dias Que a gente não estiver Se sentindo bem Porque na verdade Vai ser aí Que vai importar mesmo Sabe Porque nos dias Que a gente está Se sentindo bem A gente faz tudo Assim rindo Né gente Na maior facilidade Do mundo Mas e naqueles dias Que você Não está legal Que você não está Se sentindo bem Não que você Seja obrigada A fazer sempre As mesmas coisas Tá gente Então por exemplo Ai não estou a fim De me arrumar hoje E tal Nada por aqui Eu quero que vocês Levem como uma obrigação Né Mas fazer por você Fazer porque Isso vai fazer diferença No seu dia O meu dia é diferente Por exemplo Um exemplo muito básico Muito bobo Para algumas pessoas Assim Mas simples Que eu quero dizer Nos dias que eu me arrumo Eu sou muito mais produtiva E eu me sinto melhor No decorrer da minha rotina No decorrer do dia Do que naqueles dias Que eu não me arrumo muito Naqueles dias que eu estou Meio jogada Assim sabe Então eu faço isso Por quê? Porque eu sei que me faz bem Então por que Que eu não vou fazer isso Para mim? A gente precisa Nos dar essa ajudinha Para dar um up Na nossa rotina No nosso bem estar Até na nossa energia Para a gente encarar A rotina de um jeito Opa Né De um jeito mais leve Onde a gente já está Se sentindo bem A gente pode lidar melhor Com os problemas E tudo que aparecer Então O pílula de autoestima De hoje é isso Seja persistente Mesmo naqueles dias Que você não está tão bem assim E agora pela manhã Vou ficar aqui Já liguei o computador Vou ficar aqui No computador Trabalhando E a tarde Tem muitos lugares Para ir Então Basicamente O dia vai ser assim Metade em casa Metade fora Hoje E aí eu vou tentar Gravar para vocês Agora eu já estou aqui Após o almoço Eu vim gravar Sem make Porque eu vim gravar Que tem a tampinha azul Que tem a tampinha azul Que você sempre me pergunta Sobre o batom E agora bora Estamos prontas Para continuar trabalhando Né mãe A equipe está ali Cheia de coisa Cheguei na segunda loja Que inclusive Gente É a loja Que o sofá Lá de casa É daqui O colchão É daqui também Que é a Anjos Colchões Dourados Aqui da Veimari Gente Tem cada coisa linda Tá rolando o feirão Então eu vim gravar Não Deixa eu virar a câmera Para vocês Olha só Que lindo Esse sofá Na verdade O Lucas gostou mesmo Desse aqui Eu não gosto muito Porque tem impressão De ficar grudando Assim no corpo Né Mas gente Você não tem noção Como que é Ele tem um botãozinho Aqui do lado Que ele simplesmente É Ele reclina Sabe Nossa Perfeito Tem muita coisa linda aqui Ah inclusive Deixa eu mostrar para vocês Gente É muita loucura Eu levar um sofazinho desse Tipo uma mini cama Sofá mesmo Para a Belinha Eu acho que só assim Que ela ia deixar Minha poltrona em paz Tô pensando seriamente Em levar Tem esse modelo E tem o outro Depois eu mostro para vocês Gente Estou aqui na Arezzo Hoje não me apaixonei por nada Graças a Deus Estou aqui terminando de gravar Gravei News da K Várias coisas Várias novidades Mas vocês vão conferir Lá no outro vídeo E agora Ainda falta uma loja Para eu ir gravar E outra loja Para eu ir pegar E levar para cá Estou em casa Estou em dois lugares Que horas são agora mãe? São 3h50 Agora eu estou aqui na Vale Zero E nós já estamos cansadas Né mãe? Cinco horas já? Vai dar cinco horas Já gente Estou cansadinha Estava gravando a coleção noiva Mas que assim Sabe? Não é só para noiva Porque é branco E preso de renda Assim Eu usaria tranquilamente Agora a gente vai terminar A gente gravar A gente vai gravar aqui Vou lá para o provador Para gravar um body no corpo Bom dia Quarta-feira Bom Já estou aqui Não fui para a academia hoje O Lucas estava com dor no joelho Gente E aí não quis E eu falei Tá Beleza Espera que eu acho que vocês estão fortes Eu tenho agonia disso E aí vim mostrar para vocês Gente Bruna Tavares Impera Aqui No meu Na minha penteadeira Peguei três produtos Da Bruna Tavares Ontem lá na Lins Salazar Que eu mostrei para vocês Reposição dessa máscara de cílio Gente Essa máscara de cílio É a melhor da vida A Big Lash Muito boa Eu quase não tenho cílio E aí depois vocês reparem Quando eu apareci de maquiagem Que é real Peguei um desse aqui Que é o BT Juice Oil Que é um óleo labial E o pH dele Não Na verdade a cor dele Muda de acordo com o pH da pele Eu já tive um laranjinha Dessa vez Dessa vez eu peguei o rosa E aí Porque eu já passei Já fiz meu skincare hoje né E eu sempre gosto de passar Um hidratante labial E eu estou gostando bastante Às vezes de usar Não usar o batom sabe Ficar só com hidratante e tal E esse daqui Por que eu gosto dele? Porque ele não é pegajoso E eu estou tentando Mas eu ainda tenho dificuldade De usar gloss Porque fica muito pegajoso E tal Entendeu? E aí eu peguei essa outra Esse outro produto aqui ó Que é a Beauty Water Que é a água de beleza Olha que embalagem linda gente Era aqui Olha que maravilhosa Essa embalagem E ela Aqui não está escrito Mas aqui na caixa está Pele hidratada e energizada Extrato de Cherry Blossom Água de cereja Água de minerais E produto vegano É uma bruma de beleza Com multibenefícios Hidratantes Energizantes E antioxidantes Forma um filme protetor Contra os agressores externos Ricos em vitamina Ajuda na nutrição Vitalidade E luminosidade da pele Como eu já falei pra vocês Em outros vlogs Né gente Depois de uma certa idade A gente não quer mais nada seco Na pele né E eu estou entrando nessa vibe Mas é isso que eu ia mostrar pra vocês Os produtos novos de make Vou fazer minha make E já volto Porque eu já fiz make com vocês Nesse vlog né Passei a manhã toda Aqui no estúdio gravando E aí gente Estou provando um topzinho Que eu queria Pra usar com uma peça Que Deixa eu fazer primeiro Um tour no estúdio Mas uma peça que eu tenho Dificuldade de usar Que é um colete Aí eu trouxe alguns Na condicional Aproveitar que eu estou Fazendo o pub lá da Valizer Pro Instagram né Aí trouxe alguns Pra eu provar E essa é a realidade Do estúdio Sim gente Ó É sapato Porque eu estava montando Looks de segunda A domingo Usando Valizer Então está tudo jogado Entendeu Inclusive tem outros tops Aqui que eu estava É Provando Mas a peça Ai gente não é essa Pera cadê A peça é essa daqui É esse colete De alfaiataria Da C&A Por quê? Ele é muito cavadão Assim E como ele tem O botão preto Eu acho que vai ficar legal Eu ter alguma coisa Preta por baixo Acho que era bem isso Mesmo que eu queria Porque quando ele está fechado Conforme mexe Aparece um pouquinho Do top Aquele mesmo Que eu estava embaixo E aí ó Dá pra usar ele Aberto também Que fica bem bonito Né gente Um look clássico Preto e branco Quem diria eu De gravar de novo Pra deixar salvo Pro Reels E a mocinha do Lucas Hoje Eu já estou com fome Gente Vou bater um pratão Antes de sair Arroz Carne de panela Falei pra ele Que estava com vontade De comer E não tem nada de mais É só a vontade mesmo Com batata Saladinhas E é isso E já vou terminar O nosso vlog por aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Que é muito Muito importante Deixe seu comentário Também gente Que eu adoro ficar vendo O feedback de vocês Sobre os vídeos E eu desejo Que você comece a semana Acreditando mais em você Que eu tenho certeza Que você vai começar Com um sentimento bom E que vai te ajudar A desempenhar As suas funções Da sua rotina Tá bom? Grande beijo Até o próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri